Fala moçada, tudo bem? O nome é Luiz, pode me chamar de Luizinho, todo mundo conhece o Luizinho mesmo. Estou aqui na clínica Rony System Multitrening, Programa de Treinamento e Tratamento Físico, com a Regina, a nossa cliente em especial. Especial porque ela resolveu um problema especial que ela tinha e está no processo final de melhora. A Regina Parcelos, nossa cliente, querida, ela vai dar um depoimento para vocês agora a respeito do treinamento, o que ela achou, quais são os benefícios que ela teve até agora e muito obrigado por ser entendida. Bom, meu nome é Regina, eu venho de uma área de exercício, uma área em 2020, eu tive uma capsulite adesiva, passei por vários profissionais, onde eles mandaram fazer fisioterapia um remédio para dor, eu não concordando com aquilo, sempre quis buscar uma resposta a mais. Então, foi um dia lá no Instituto Divas, que eu conheci o Luizinho, ele nos deu aula, eu conheci ele, ele me apresentou o Rony System Multitrening, um treinamento completo, e ele falou para mim, vai lá que eu vou te ajudar a tirar essa dor e melhorar o teu ombro. Eu estava com dor muito inchado, muito ruim, já tinha feito fisioterapia, não tinha dado resultado, disse, então, vou lá aproveitar essa oportunidade e vim conhecer o programa, achei possível, comecei, muitas dores, ombro inchado, não me envolvia direito, já estava com 12 quilos a mais, de tanto tomar remédio, aí, comecei um novo tratamento, uma nova etapa, foi doloroso, sim, mas venci as dores, hoje eu já faço todos os movimentos com os braços, estou joia. Muito obrigada. Chorava. Sim, os primeiros, bem nos eram de chorar, chorar de verdade, a dor, a dor cura, a dor cura, venha para você também fazer um treinamento com os profissionais. Então, tá moçada, é isso, a gente está aqui para melhorar a vida de vocês, tratar os problemas que vocês têm, erne de disco, correção postural, lesões muscoesqueléticas, além disso, tem todos os fatores psicológicos, autoestima, autoimagem, autoconfiança, porque a gente se supera aqui dentro. É uma coisa interessante que eu também tinha esse problema, inclusive tinha muito medo de altura, eu acho que o Ronaldo sabe disso, já falei isso para ele algumas vezes, e curei esse problema hoje em dia, hoje eu não tenho mais esse problema de altura, ficar de ponta-cabeça, para mim era um sacrifício. Então, eu também me curei nesse quesito. Então, venha, venha conhecer, não perca a oportunidade, ok? Um grande abraço. Tchau.